E aí pessoal, bom dia. Bom dia. Compramos aqui o que falta pra gente começar a fazer a pia, não sei se termina hoje a cozinha, porque é parte elétrica e a gente não entende nada. Talvez faça aí a parte da marcenaria, encaixar a pia certinho, né amor? Sim. Compramos aqui, não é a Lorenzetti, mas é genérica. É uma pia adaptada com uma tigela, aí você compra uma tigela de salada aí, manda furar. Com fura, com furacopo. Vamos ver se dá certo aí, então a gente vai começar a cozinha hoje. Acompanhe aí, beleza? Acompanhe aí, beleza? Olha aí pessoal, como tá ficando. Fizemos uma gambiarra aqui, pra suportar a pia. A tigela, mandamos furar aqui. E encaixa certinho, ó. Aqui, vamos colocar uma tampa pra fixar esse filtro com a torneira. Vamos lá. Vamos ver se termina aqui hoje e depois tem que fazer a instalação elétrica. Porque a gente comprou bombinha de limpador de para-brisa. Encapamos aqui com contato. Mas é bem ruim, não cola. Provavelmente vai ter que tirar, colocar outra coisa. Tá ficando assim. Tchau. 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 Tchau.